Olá pessoal, começa agora mais um canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agro no momento e hoje eu recebo o diretor de sustentabilidade da ABEC, o Fernando Sampaio, direto lá de Brasília, atendendo o nosso convite. Quero já te agradecer pela disponibilidade, Fernando, e começar falando um pouco sobre o atual momento das exportações de carnes do Brasil. A gente pode dizer que tem batido aí recordes atrás de recordes, né? Como é que você define os últimos anos aí desse setor? Oi, Petri. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E de fato, assim, o Brasil tem avançado nas exportações e aí tem algumas questões de conjuntura, né? A pecuária passou por um ciclo aí onde a gente está tendo ainda, né? Muita oferta de gado, então a gente está com recordes de volume na exportação, mas também tem aqui de produção no mercado interno, tem muita carne, né? A gente está com um câmbio que favorece também, ajuda as exportações, né? Na verdade, isso deixa o nosso produto mais competitivo lá fora. E tem outros países, como Estados Unidos, por exemplo, que estão entrando num ciclo contrário, né? Onde eles vão ter uma redução de volume de produção e que pode ser também algo que vai ajudar o Brasil a avançar ainda mais, tá? O nosso grande mercado continua sendo a China, mais da metade das exportações está indo para lá, mas tem outros mercados importantes, Estados Unidos é um deles, né? O Chile aqui na América do Sul, os países do Oriente Médio, Emirados Árabes também e a União Europeia que continua sendo um destino importante aí para os cortes mais caros aí da carcaça, tá? E hoje esse percentual, né? Da produção nacional do que fica aqui e do que é exportado, esse percentual vem mudando ao longo dos anos, né? Cada vez mais a importância do cenário internacional, não, Fernando? É, assim, mas a verdade é que ainda grande parte fica no mercado interno, né? O Brasil é o nosso maior mercado, 70% da carne produzida, mais ou menos, fica aqui no mercado interno, né? E o mercado externo, o Brasil, apesar de exportar só esses 30%, isso pode aumentar esse ano, né? Ter um volume maior sendo exportado, o Brasil é o maior exportador do mundo, né? A gente é hoje um grande player no mercado internacional, a gente vem crescendo, mas também continuamos trabalhando para abrir novos mercados, não só novos mercados, tem mercados importantes que a gente ainda não acessa, como por exemplo, Japão, Coreia, que são grandes importadores, né? A gente já vem há bastante tempo tentando negociar o acesso a esses mercados, mas também diversificar as exportações, né? Exportar mais produtos, às vezes tem mercados que, onde a gente pode vender carne in natura, mas, ou carne industrializada e não pode vender carne in natura, ou não pode vender miúdos, então a gente também tem trabalhado para diversificar os produtos que a gente exporta e poder acessar mais mercados para todos os diferentes tipos de produtos que saem da indústria. Eu queria que você falasse um pouco sobre a característica da carne brasileira em termos de competitividade em relação às outras carnes, como a Argentina, por exemplo, a americana, você falou que o preço é talvez um dos grandes atrativos, queria que você falasse um pouco também da qualidade. Eu estive recentemente na Europa e percebi quanto para os europeus é cara a carne, né? E aqui no Brasil, às vezes as pessoas reclamam, né? Mas o brasileiro ainda paga internamente aqui uma carne barata. Em relação ao custo de produção, em relação à competitividade da carne brasileira, eu queria que você fizesse essa comparação em relação aos nossos competidores aí. Bom, primeiro que a grande vantagem do Brasil é ser um fornecedor extremamente confiável do ponto de vista de segurança do produto em si, né? O Brasil tem uma grande vantagem porque a gente tem uma confiança muito grande nos nossos serviços de inspeção, no sistema de defesa agropecuária brasileiro e esse é o motivo pelo qual a gente acessa mais de 150 mercados no mundo inteiro. Então existe uma confiança grande no Brasil, nas indústrias brasileiras. A gente é um fornecedor confiável também do ponto de vista de manter uma constância de volume, de qualidade, né? E o Brasil tem essa vantagem também de conseguir produzir qualquer tipo de carne, né? A gente tem desde uma carne, por exemplo, os dianteiros, né? O Brasil, nosso mercado interno consome mais traseiros que dianteiros. O dianteiro sempre foi... a gente buscou colocar na exportação para ter uma valorização melhor desse produto. Hoje a gente tem um mercado nos Estados Unidos que compra muito nesse dianteiro porque eles precisam disso para fazer hambúrguer, por exemplo, né? Então é uma carne que vai lá e vira hambúrguer. A gente vende na Europa cortes caros como filé mignon, alcatra, contra filé e o preço que a gente consegue na Europa a gente não consegue em outros mercados. Por isso que é importante também manter o mercado europeu. E a gente produz carne para a China, né? Que compra praticamente todos os cortes da carcaça, carne que abastece o dia a dia, a carne culinária que a gente chama. Mas o importante é que o Brasil também está conseguindo evoluir em oferecer cortes de alta qualidade, né? A gente ainda tem, vamos dizer, lá fora, tem mercados que quando você fala em carne de qualidade, esse comprador ele se lembra da Argentina, se lembra da Austrália, mas o Brasil ainda não tem essa imagem. Apesar da gente conseguir produzir esse produto marmorizado de alta qualidade, e a gente vem tentando trabalhar com o projeto do Brazilian Beef, com a Apex, né? As feiras que a gente participa, de mostrar justamente essa versatilidade que o Brasil tem como fornecedor. Você quer uma carne de alta qualidade, a gente tem. Você quer uma carne que vai ser um ingrediente para fabricar alguma coisa, a gente tem também. E conseguimos oferecer segurança, qualidade, esse volume, constância e sustentabilidade também. Seria mais ou menos o que acontece com o café, né? Somos um grande produtor e exportador de café e temos um setor dedicado ao café especial, que tem feito cada vez mais sucesso do mundo inteiro. O Brasil tem capacidade e genética suficiente aqui no Brasil para desenvolver essa carne prime também, né, Fernando? Sim, e apesar de, vamos dizer, isso sempre vai ser em termos de volume menor do que uma carne commodity que a gente está oferecendo e vendendo pelo mundo, mas é importante que as pessoas entendam que a gente tem a capacidade de produzir isso e comecem a associar também o Brasil a essa imagem de alta qualidade. A gente tem produto para entrar em qualquer tipo de mercado competindo de igual para igual com os Estados Unidos, com a Austrália, com o Uruguai, enfim. Isso é importante na percepção que as pessoas têm do nosso setor, da nossa carne, né? E a gente tem tentado trabalhar isso. Agora, em outubro, acontece a Cial, né, que é uma das feiras mais importantes lá em Paris. Eu tive o privilégio de acompanhar uma delas, acho que foi dois anos atrás. E é muito importante, né, a participação da agropecuária do Brasil nessa feira, até para mostrar a imagem dessa sustentabilidade que o Brasil tem nos seus produtos, muito embora haja um movimento contrário, né, por parte de alguns setores aí do mundo, mostrando que o Brasil desmata, enfim, tudo mais. Como é que vocês têm essa expectativa de mais uma participação lá na França? Bom, a gente tem essas ações de promoção, né, junto com a PECS, dentro desse programa do Brazilian Beef, e tem alguns mercados-alvos selecionados, né? A Europa é um deles, e é um que é importante para a gente, porque a Europa é formadora de opinião, né? A gente tem também a questão da legislação europeia do desmatamento, que é uma questão urgente para o nosso setor, e a gente tem trabalhado em cima disso. E principalmente na Europa tem, certamente, essa vinculação, né, do Brasil e da pecuária brasileira com o desmatamento, e a gente precisa trabalhar isso, a questão da imagem, mas demonstrar o que está sendo feito pela indústria, pela produção, né, mostrar que a gente está aumentando eficiência, que a gente consegue aumentar a produção sem precisar abrir novas áreas, isso já está acontecendo, nós estamos aprimorando os processos de raciabilidade, de monitoramento na cadeia para garantir essa origem, e que a gente tem, sim, condições de atender, apesar da gente não concordar, né, de atender com a legislação que eles estão colocando. A gente precisa mostrar isso para os importadores, né, a legislação europeia é essa do desmatamento, ela passa para o importador a responsabilidade de garantir que o que ele está comprando não vem do desmatamento, né, e esse importador vai demandar da gente essas informações para dar essa garantia. A gente volta rapidinho aqui no Canal Rural Entrevista, até já. Voltamos com o Canal Rural Entrevista, hoje estamos aqui com o diretor de sustentabilidade da ABEC, o Fernando Sampaio. Pois é, Fernando, eu realmente fiquei assustado, né, com essa determinação do Comitê Olímpico lá de Paris, diminuindo a oferta de proteína animal nas refeições lá para atletas, enfim, né. Isso acabou dando uma confusão danada, os atletas reclamaram, eles tiveram que voltar atrás, e a gente ouvindo especialistas, todos eles falando que para o desempenho de um atleta, né, atleta de alto nível, é fundamental a ingestão de proteína, né, proteína animal. Como é que o setor reagiu a esse tipo de determinação, atribuindo à pecuária essa responsabilidade que ela não tem da questão da sustentabilidade? Petrinho, é primeiro, né, que a decisão ali foi, é uma estupidez, ainda mais considerando esse público de atletas, não tem ninguém no mundo que precisa ingerir mais proteína do que um atleta de alto desempenho, né, do ponto de vista nutricional, você tem categorias, né, crianças, idosos, que você precisa ter proteína da dieta, né, não adianta tentar fantasiar que isso não é necessário. Existe um relatório recente da FAO que fala da contribuição, né, de animais terrestres como fonte de nutrientes nas dietas e que fala, né, dessas vantagens todas. O que acontece é que, de fato, hoje, do ponto de vista de imagem, você tem, existe essa crença sendo disseminada que a única forma de ter uma dieta mais sustentável é reduzir o consumo de carne, né, e isso não é verdade, né, a gente sabe que é possível a gente continuar produzindo e atendendo uma demanda global por segurança alimentar e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto que a gente tem nos sistemas alimentares, na cadeia de produção, né, esse é um dos grandes temas das conferências do clima, né, você tem uma discussão grande sobre transição energética e a outra é sobre transição de sistemas alimentares. Isso quer dizer o quê? É como é que a gente continua produzindo, mas reduzindo o impacto. E o Brasil tem todas as condições para fazer isso. Primeiro que a gente não precisa de desmatamento para produzir mais. tem terra de sobra e a gente consegue melhorar muito a eficiência do que existe hoje em termos de pastagem no Brasil, né, tem um gap muito grande ainda e aí com tecnologia, com assistência técnica, com investimento, a gente consegue melhorar muito essa eficiência. E, ao mesmo tempo que a gente melhora a produtividade, a gente também está reduzindo emissões, está sequestrando carbono, ou seja, a pecuária é, pode ter uma contribuição muito grande como solução e não como problema, né, mas isso precisa ser comunicado e traduzido para esse público, porque, de fato, existe essa ideia disseminada de que todo mundo precisa reduzir o consumo. E, na verdade, o nosso grande mercado hoje são países emergentes onde as pessoas estão lá com crescimento de população e de renda e que vão demandar mais proteína na dieta. Eu queria que você falasse também sobre dois pontos. Primeiro, a questão do bem-estar animal, que é um outro ponto que também agita muito os ambientalistas, né, e o segundo ponto é aquela coisa de que, ah, o gado, ele emite gás carbônico através, enfim, dos gases dele, do ruminar, tal, cientificamente, cientificamente falando. O setor tem levantado esses dados exatamente para mostrar e provar ao público internacional de que não é o boi que é o causador do aquecimento global? Olha, existe um trabalho muito grande aqui da pesquisa, da Embrapa, de universidades como a Exalc, para tentar tropicalizar esses fatores de emissão. Esse é o primeiro ponto, né, você tem muitos desses dados sobre pecuária que foram produzidos na Europa, nos Estados Unidos e que não funcionam para a nossa realidade aqui. O segundo ponto é mensurar as remoções, quer dizer, você tem um rebanho que está emitindo gás de efeito estufa, mas você tem um pasto que está absorvendo carbono e isso hoje não entra na conta do inventário nacional, por exemplo, e a gente sabe que num bom sistema de produção ele pode até ser negativo, né, você sequestrar mais do que emitir. Então, sim, tem um esforço desses órgãos de pesquisa e do setor de tentar levar adiante essas informações, mas de modo geral, assim, tem alguns temas que são críticos para serem trabalhados aqui no Brasil. O primeiro é a questão de emissões, a questão do desmatamento, a gente precisa de fato trabalhar a rastreadibilidade, desvincular o desmatamento da cadeia de produção, isso é fundamental para a gente continuar acessando clientes, mercados, né, a questão do bem-estar animal que você também mencionou, né, isso também é uma cobrança que vem de mercados compradores e, enfim, vão entrar outras questões no futuro, né, direitos humanos, direitos de povos indígenas, a questão de biodiversidade que vai estar em discussão numa COP lá na Colômbia e o setor precisa estar preparado, né, como é que a gente vai lidar com esses assuntos, como é que a gente vai demonstrar que a nossa produção atende a esses anseios todos que o mundo hoje tem. Isso tem a ver também com a pecuária regenerativa, né, como é que isso vem impactando para conquistar novos mercados, fala um pouco sobre isso também. Pois é, a pecuária regenerativa nada mais é do que a gente ampliar o que já está sendo feito em termos de técnicas que ajudam a melhorar a produção e regenerar o solo e estocar carbono. Então, as reformas de pastagem, sistemas de integração, lavoura pecuária-floresta, né, o uso de bioinsumos, o uso de inoculantes para poder fixar nitrogênio no solo, consórcios de leguminosas com pastagem, enfim, você tem uma diversidade de técnicas que o Brasil tem liderado essas pesquisas, essas descobertas, e que por isso mesmo, né, a gente consegue continuar produzindo, aumentando a produção, atendendo a demanda doméstica internacional, ao mesmo tempo em que a gente vai conseguir reduzir esse impacto, reduzir emissões, sequestrar carbono. Só que não adianta só a gente falar, né, a gente precisa ter elementos e sistemas capazes de demonstrar para o mercado que isso está acontecendo. E a rastreadibilidade, né, a gente enxerga isso como uma evolução da rastreadibilidade, a rastreadibilidade até hoje é um sistema de controle sanitário. Mas não, a gente precisa pensar na rastreadibilidade como uma infraestrutura de informação que possa agregar dados em relação a todos esses aspectos de conservação, de redução de emissões, para que isso possa ser valorizado no mercado internacional, que a gente consiga manter a nossa posição como maior produtor e exportador. Até porque o consumidor hoje está cada vez mais interessado em saber a origem do produto que ele está consumindo. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre esse Fórum Internacional da Agropecuária que vai acontecer em Cuiabá. Qual que é a importância, né, vão ter lá representantes de países do mundo inteiro, né, que tipo de preparação o setor fez para a apresentação lá nesse evento, Fernando? Bom, primeiro, o Brasil tem grandes oportunidades. Primeiro que ele está com essa presidência do G20, né, que reúne esses países todos. O Brasil vai sediar a próxima COP, vai ter a presidência da próxima COP no ano que vem, né, e é a oportunidade da gente colocar esses temas todos na mesa. A reunião lá em Cuiabá é uma reunião dos ministros de agricultura desses países do G20, e aí eu creio que tem temas de interesse comum que precisam ser tratados, né, por exemplo, a questão de sistemas alimentares, de agricultura sustentável, essa é uma discussão da COP também, como é que isso vai ser financiado, essa transição que a gente precisa que aconteça no campo, porque tudo que a gente está falando demanda investimentos, né, você reformar a pastagem, ampliar essa área de integração, recuperar áreas degradadas, até a implementação do Código Florestal, tudo isso demanda investimentos. Como é que isso vai ser financiado, por exemplo, como é que esses países podem trabalhar juntos em cima disso, reassegurar, né, o papel da agricultura como solução, do ponto de vista, né, de soluções baseadas na natureza, o que a gente está fazendo ajuda, pode ajudar, né, a reduzir emissões, e também, enfim, como é que isso dialoga com as agendas do clima e de conservação da biodiversidade, né, para a gente levar essa questão da raciabilidade, a discussão de comércio internacional e sustentabilidade, porque a gente tem esse exemplo da legislação europeia, mas seria muito ruim vários países começarem a criar barreiras ao comércio pensando em sustentabilidade, quando, na verdade, a gente devia trabalhar com outros países numa forma mais racional de promover um comércio sustentável, né, como é que você usa o comércio para promover a sustentabilidade, mas não a sustentabilidade para impedir o comércio, tá, são todos temas que podem estar nessas discussões do G20. Claro, estaremos lá acompanhando, então, todos os detalhes desse encontro tão importante. Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da ABEC, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Rural Entrevista, boa sorte lá no evento e até uma próxima. Obrigado, obrigado a todos. Valeu, Fernando. Pois é, e o Canal Rural Entrevista termina aqui, você pode acompanhar esse e outros programas no playlist do Canal Rural Entrevista lá no YouTube do Canal Rural. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima.